Hoje vamos fazer bolinho recheado. Esses bolinhos ficam deliciosos, perfeito para o almoço e jantar. Vamos começar? Ingredientes Para a massa 2 xícaras de farinha de trigo 3 xícaras de água quente 1 colher de chá de sal Para o recheio 1 kg de carne moída 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 1 colher de chá de gengibre fresco ralado 1 colher de chá de óleo de gergelim 1 colher de chá de molho de soja 1 xícara de coentro fresco picado 1 xícara de cebolinha picada Sal e pimenta a gosto Olhe o vegetal para fritar ou faça cozido na água Modo de preparo Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a água quente, aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Cubra a massa com um pano úmido e deixe descansar por cerca de 30 minutos. Divida a massa em duas partes. Abra cada parte com um rolo em uma superfície enfarinhada até obter uma espessura de cerca de 1 oitavo de polegada. Use um cortador de biscoitos redondo ou um copo para cortar círculos de massa. Coloque uma colher de sopa do recheio no centro de cada círculo. Dobre a massa ao meio e pressione as bordas para selar. Aqueça óleo em uma frigideira grande em fogo médio-alto. Adicione os bolinhos, não coloque muitos ao mesmo tempo, e frite até dourar, cerca de 2 a 3 minutos de cada lado. Escorra em papel toalha. Ou se preferir, cozinhe. Sirva quente com molho de soja ou molho de pimenta, se desejar. Bom apetite! Fico feliz que você tenha assistido ao vídeo e espero que a receita tenha sido útil para você. Gostaria de agradecer por dedicar seu tempo para assistir ao vídeo e espero que tenha gostado. Se você achou a receita interessante e útil, por favor, considere deixar um comentário e um like no vídeo. Seu feedback é muito importante e ajuda o canal a crescer. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e fique à vontade para deixar qualquer sugestão ou dúvida que você tenha. Um grande abraço! Comida e se a sua melhor companhia! Comida e se a sua melhor companhia!